Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Rumo ao Pro, o melhor canal de futebol do YouTube. E já vou dar o recado agora, que tem a magia aqui do canal. Magia ou praga? É praga? Não, se o cara colaborar for bacana... Se você colaborar, não tem. Mas tem gente que tá falando que já tá dando certo. O cara deixa o like, comentário, ele joga bem, às vezes ganha uma oportunidade no time titular. Agora, se o cara não deixa comentário, não deixa nada, não compartilha, irmão, tem uns caras já falando aí que tá jogando mal. Tem uns caras que tá caindo aí, fez gol contra, teve aquele moleque que fez um gol contra. Então, deixa o comentário, mano, um emoji, só pra garantir, tá ligado? Pô, deixei o emoji, aí no dia do jogo você vai lembrar. Ah, eu deixei o emoji no Rumo ao Pro, eu vou jogar bem hoje. Beleza, boleirada? E lembra, cupom RP10 pra você usar lá no nosso site, rumoopro.com, você ganha 10% de desconto, ok? E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre treino de academia pra jogadores de futebol. Perguntaram, LDP, você posta os vídeos aí e a gente queria saber como que você organiza a sua rotina de treino academia, né? Essa semana no Instagram coloquei um treino lá, eu fazendo um pouco de parte superior. Então, boleirada, eu vou ser bem curto e breve, bem direto pra vocês, sem enrolação. Eu vou falar também a linguagem de boleiro aqui. Normalmente, boleirada, na academia, eu busco, quando a gente tá em temporada, quando tem jogo, quando tem muito treino, parte inferior, a gente acaba fazendo apenas uma a duas sessões na semana, tá? Normalmente é uma, principalmente jogador que tá jogando. No caso de jogadores que estão no banco, entra pouco, ou não estão sendo convocados, aí sim você pode até encaixar duas sessões de parte inferior, tá? E a gente sempre busca diferentes estímulos. Então, a gente busca ali, principalmente, resistência de força, que vai ser uma sessão que a gente vai fazer um pouco mais de repetição, diminuindo um pouco, na verdade até aumentando um pouco a carga. E tem o estímulo de potência muscular, que é aqueles que eu sempre falo pra vocês, a gente faz menos repetições, mas com mais velocidade. Então, por exemplo, quando eu coloco aquele peso no agachamento, 10, 5 quilos, e salto, eu busco fazer, não, eu busco não aumentar demais a carga, mas eu busco fazer um movimento com muita intensidade, com mais velocidade, tá? Então, esses são os dois principais estímulos aí que a gente busca, pelo menos durante a temporada. Aí também tem outros tipos de sessão, né? Prevenção de lesão, que a gente faz bastante aqui no desportivo, e tem aqueles casos de jogadores que precisam ganhar massa muscular, a gente faz uma sessão de hipertrofia. Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a média, se a gente for ver, dá 4 sessões, e o LDP divide como, mais ou menos. Com a equipe, a gente já tem 2 sessões, tá? Então, a gente faz, normalmente é uma sessão pra parte superior, e normalmente a outra parte, a outra sessão da semana é parte inferior. Parte superior, a gente vai fazer ali um pouco mais de, um pouco, força com hipertrofia, tá? Dá uma, mais ou menos 3 séries de 8, você pode chegar a 10, e parte inferior a gente foca mais em potência. Potência muscular, então, baixo volume de treino, alta intensidade. Essas são as duas sessões com a equipe. E normalmente, depois também do treino de parte inferior, a gente vai pro campo e termina o trabalho de força lá, com o trenó, com o trabalho com a tração, beleza? E normalmente, essas sessões são no início da semana. Então, segunda e terça-feira, pro jogador não ficar fadigado pro jogo do fim de semana. Aí, o LDP também, eu encaixo na rotina, tá? Como eu sou um jogador que preciso estar sempre, eu tenho o metabolismo muito acelerado, eu preciso estar sempre fazendo o trabalho de força e mantendo a minha massa muscular e até mesmo aumentando de vez em quando. Eu encaixo ali uma a duas sessões de hipertrofia na semana, dependendo se eu for pro jogo ou não, tá? Mas aí varia. Eu, por exemplo, hoje eu fui, depois do treino eu fiz uma sessão de hipertrofia. Então, eu pego aqueles exercícios mais clássicos de parte superior e faço o pino, barra, a dip, né? Trabalho também aqui os deltóides, elevação lateral. E também, aí se for pro jogo ou não, encaixo mais uma sessão ali no fim de semana, né? Eu vou na academia lá, por exemplo, com o LDPI, faço o treino lá com ele, enquanto ele faz a esteira. O que mais? Faltou alguma coisa? Eu falei... E tem a verdade, prevenção de lesão, né? E é outro tipo de sessão que eu encaixo durante a semana também, na minha rotina, prevenção de lesão. Eu não gosto desse nome, porque assim, você não consegue prevenir lesão, né? Tipo, se o cara te dá a entrada por trás ali, ah, mas eu faço exercício ali de flexão de panturrilha, não é? Você vai torcer o tornozelo, vai se machucar. Mas é uma sessão onde a gente foca em músculos ali, que tem uma tendência maior a se lesionar na partida de futebol. Então, os adutores, né? O core, os músculos da região do core, parte posterior da coxa principalmente. Então, por exemplo, pra parte posterior, eu sempre faço o nórdico durante a semana. Pro adutor, eu faço o Copenhagen, core, eu gosto muito de fazer a rodinha. O LDPI também, ele ama a rodinha aqui, adora a rodinha. E é basicamente isso aí, bolerado. Então, em resumo, na média, dá aí quatro sessões por semana. E se você quiser ter um plano de treinamento, como da maneira, vou chamar de método aí, que eu usei nos últimos anos, pra aumentar a massa muscular, aumentar minha potência muscular, chegar no futebol profissional, eu te convido, você dá uma olhada lá no Projeto Adama. É um programa só de academia. Então, é aquele programa que, mano, você tá em temporada, tá treinando no time, você baixa o programa, vê lá. Porque muitos times não tem essa rotina de academia já feita pelo preparador físico. Então, pô, você tá no campo lá, quer fazer um treino na academia, fortalecer, o Projeto Adama é pra você. E você pode usar ele em temporada ou também na off-season. Mas lá o Projeto Adama é bem parecido, tá, com o que eu falei aqui pra vocês. Tem blocos de hipertrofia, tem bloco de prevenção de lesão, tem parte de potência muscular, tem parte de força máxima também. Tudo em vídeo, tudo bem explicado pra vocês. Tem mais algum recado aí? Ah, pode também, os outros programas também, né? Tem os outros programas também. O pessoal que tá parando, tá acabando os campeonatos. É, tem o Potência e Velocidade que tem sessões na academia, tem o Temporada também. Tem diversos programas, só você dá uma olhada lá no rumo ao pro.com. Beleza? Mas é isso aí, boleirada. Comenta aqui como que você organiza o seu treino de academia. Se você quer mais algum vídeo relacionado a esse tema que a gente pode esclarecer pra você. E bora treinar. Sugestões também, importante. Manda sugestão aí de vídeo. Pô, LDP, eu quero ver você falando sobre a receita da panqueca dos dedos, não sei o que, que a gente grava pra você. Beleza, irmão? Tamo junto e rumo ao pro. É nóis.